Leandro Senna, mais um clássico para o América nesse campeonato do Potiguar, vai ser o segundo sob o seu comando e um clássico que vale a liderança do segundo turno. Verdade, a expectativa é a melhor possível, tivemos um tempo para preparar a equipe. É claro que o clássico não tem favoritos, mas a gente jogando dentro de casa, a gente tem tudo para conseguir a nossa vitória. Já tem a equipe escalada na cabeça ou ainda pairam algumas dúvidas na cabeça do treinador? A gente até o último dia de treino, a gente vai trabalhar algumas situações, aquelas situações onde a gente pode usar na partida. A gente sabe que o adversário também está numa sequência boa de resultados, então vai ser um grande jogo. Eu acredito que a gente vai jogar com autoridade e buscando um resultado sempre positivo. Pela primeira vez, sob o seu comando, você vai contar com todos os atletas, né? A não ser o Ranieri, que ainda segue em tratamento intensivo, mas também ainda não estreou na temporada 2022. Seria um trunfo do América para esse clássico aqui na Arena das Juntas? Sem dúvida nenhuma, né? Qual treinador não gostaria de contar com todo o seu elenco, com o seu plantel? Então, a gente vai ter várias opções aí para o decorrer da partida, inclusive para iniciar a partida. Então, é muito importante que a gente conte com todos e a gente espera fazer uma grande festa, um grande jogo e que vença o melhor. Faça a convocação para o torcedor lotar a Arena e empurrar o América nesse clássico? Bem, grande torcida americana. A gente espera contar com o apoio de vocês aqui no domingo, onde uma vitória nos dará a liderança outra vez. Então, é muito importante contar com o apoio de todos vocês.